Agora malta do aço, andamos, andamos nos Algarves, arranquei para o Algarve com o meu administrativo Nuno Gil e viemos filmar aqui umas máquinas algravias, vamos ter aqui uma série de 2, 3 vídeos, vamos ver como é que o dia corre, como é que as pilhas das máquinas funcionam e vamos ver como é que isto corre. Para começar, temos aqui o meu amigo Wilson, que tem aqui um PD, já vamos lá. Olá amigo Wilson, obrigado pelo convite aqui ao Algarve, este bus. É muito bom, tem sexta, que é bom consumo, é bom consumo, é para as viagens, quando for à missa e tal. Terceira, vou calcar sem embreagens, sem nada, sem truques, sem truques, sem truques, sem embreagens, sem toques, nada, só quero carregar, faz aquele lequezinho, mas depois já não tem mais, é sempre a mão de talas. Agora vamos ao material, conta-me tudo. Pronto, a vista não me esqueço de nada. O motor foi todo feito, temos aqui. O motor foi todo feito, tem 200km neste momento feito. Está em rodagem, quase estou no exterior, estás no exterior, estás de ir à virgindade. Olha aí. Isto aguenta, isto aguenta, está feito para isto. Ai mano, é carretudo, é o que é? É carretudo, é o que é, é para ir ao bom. Agora está feito, pronto, já não puxo mais. Gas!